Dirigir sem habilitação é considerado uma infração gravíssima e soma uns sete pontos na carteira do condutor. Mesmo assim, ela é a quinta colocada no ranking das infrações mais cometidas no Maranhão. Só nos dois primeiros meses de 2015, o aumento foi de 25,54%. Em todo o estado foram 1.097 infrações. No mês seguinte, esse número chegou a 2.254 entre a capital e o interior do estado. Números que explicam a grande quantidade de veículos apreendidos durante o trabalho de fiscalização do Detran e Polícia Militar. No pátio da Ciretran de Caxias, a superlotação. São carros e muitas motocicletas à espera do proprietário, que por dirigir de forma irregular, acaba sendo pego durante fiscalização. Então, alerta aí aos usuários, coloca a sua documentação em dia e vir resgatar logo o seu veículo. E quem for flagrado entregando ou permitindo o uso de veículos para uma pessoa não habilitada, pode responder administrativo ou criminalmente, com multas e até detenções, prevista nos artigos 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu aconselho muito assim, a pessoa que está comprando um veículo de terceiro, logo transferir imediatamente para não ocorrer esse tipo de problema. Ela pode pagar também outras penalidades, além dessa que você já falou. Isso, multa e perda de ponto na carteira. E até a carteira pode ser apreendida também. Mesmo quem ainda não é habilitado, entende que pode haver punição para o condutor que tem carteira nacional de habilitação, caso empreste seu veículo para terceiros, que se cometa algum tipo de infração no trânsito. Eu vou prestar para uma pessoa que não tem, eu vou acabar complicando a pessoa e me complicando também.